Olá pessoal, eu me chamo Larissa e sou professora de Física do Pré-ENEM 2022. Esse é o meu sinal em Libras. Eu sou uma mulher branca, de pele clara, cabelos e olhos castanhos, estou vestindo a camiseta do Pré-ENEM na cor magenta e uso óculos. Então, pessoal, hoje a gente vai seguir na nossa temática de ondulatória e vamos falar especificamente sobre a luz. A nossa aula de hoje, então, é intitulada Natureza da Luz. Lembrando que vocês podem, então, entrar em contato comigo pelas minhas redes, certo? A gente fez, então, uma sequência de aulas anteriores falando sobre as ondas sonoras, que também são bem importantes para o ENEM. E a luz, cada vez mais frequente, principalmente as cores, estão presentes no nosso ENEM. Então, para começar, eu vou trazer uma pergunta aqui para a gente tentar responder no final dessa aula. Qual a física por trás do cabelo nevado, que virou moda agora há pouco tempo, né? Que é o cabelo platinado, que se chamou de nevado por ter sido aderido, então, por homens. O cabelo praticamente, então, branco. E tem também o cabelo platinado das mulheres, né? Que se, enfim, homens também já usavam, né? Mas bem comuns, na verdade, em cabelos compridos, né? Onde eu mesma também já tive, né? Onde o cabelo, na verdade, muitas vezes ele não chega a ficar branco, mas um amarelo, né? Bem clarinho, para chegar próximo, então, do platinado. Então, essa moda ficou mais comum, né? Recentemente, principalmente em cabelos curtinhos. Bom, então, para começar a nossa conversa de hoje, a gente vai falar sobre um conceito bem importante quando a gente vai falar de luz, né? Que é a dualidade onda-partícula. Então, um assunto um pouco mais já voltado também para a física quântica, né? Na física moderna. Então, primeiro, a gente vai ver, então, a luz como uma onda eletromagnética, certo? Onda, então, do tipo eletromagnética, que é aquela que consegue se propagar no vácuo, certo? E também do tipo transversal, que é aquela que tem a direção de propagação diferente, então, da direção que foi originada, né? Porém, além da gente ver a luz como onda, a gente também pode vê-la como partícula. Por isso, então, dualidade onda-partícula. E não está errado, certo? A gente usar uma ou usar a outra. Em certo ponto, então, da física, ficou com o sentido que, em certos momentos, ela vai ter um comportamento de onda, e em outros, ela vai se comportar como partícula. Depende, então, da situação. E a luz, então, como partícula, que a gente fala que elas são quantizadas, é, então, um termo referente à física moderna, né? A física quântica, que foi bem importante, então, para o surgimento de toda essa nova área da física, tá? Hoje, a gente não vai, então, se aprofundar muito nesta parte da física moderna. A gente vai deixar mais lá quando a gente for falar de física moderna. Bom, porém, a luz como partícula não é algo novo somente da física moderna. Já existia, há muito tempo atrás, a teoria corpuscular da luz, que foi, então, proposta por Isaac Newton, que a gente já conhece, né? Da nossa força das leis de Newton. Então, o Newton, além de ter trabalhado com a força da gravidade, com as forças, com as leis de Newton, que depois a gente intitulou assim, ele também teve um papel muito importante na óptica. Várias experiências que ele fez, né? De dispersão, que a gente vai ver depois, foram importantes, então, também para o desenvolvimento dessa área. E ele já tinha, então, uma percepção corpuscular da luz, onde ele já dizia, então, partículas de luz, né? Onde elas eram pequenas esferas, massivas e muito rápidas. Então, fornecendo explicação sobre a decomposição espectral da luz branca, que a gente vai ver daqui a pouquinho, certo? Aqui a gente tem, então, a capa do livro do Newton sobre a óptica, né? Já em sua quarta edição. E esse livro, então, foi publicado em 1704, a primeira versão dele. Bom, porém, a gente observa já nessa data aqui, que a luz como onda já era dita um pouco antes dessa publicação do Newton, vejam, em 1678. O livro dele é de 1704. Então, juntamente com o Newton, já havia essa proposta da luz ser uma onda, certo? Então, Huygens, que a gente já viu em outra aula nossa, na aula 31, que ela foi bem importante para o desenvolvimento da ondulatória, ele defendia sem explicação, sem demonstração experimental, na verdade, né? A ideia que a luz se propaga como onda. Então, ele não tinha as demonstrações, mas já defendia essa ideia. E também o Robert Ruck, que a gente já viu em outra aula, né? Também na aula 8 de Física, o Ruck é aquele da nossa mola, né? Onde a gente tinha força elástica, certo? E, no caso, na verdade, ele fez antes, ainda que o Huygens, essa proposição. Então, nesse mesmo ano, em 1678, aqui, o Huygens, ele consegue, então, verificar a polarização da luz, que é um fenômeno que depois a gente vai ver também, tá? E esse fenômeno, ele representa, então, uma... Ele está relacionado com a característica da onda, certo? Bom, uma coisa importante para a gente dizer que a luz é uma onda, é uma das primeiras experiências, porque eram feitas, então, demonstrações mais teóricas, dizendo que a luz era uma onda, mas o experimento de Yang, ele, então, consegue provar isso na prática. Mas quem foi Yang, né? Thomas Yang. Foi um físico, médico, agiptólogo, britânico, e, em 1801, ele foi nomeado, então, professor de filosofia, lembrando que, nessa época, a filosofia natural, como está escrito aqui, é a física, certo? Então, por muito tempo, elas andaram juntas, e quando começou a se chamar, então, de filosofia natural, a gente já estava falando, mais especificamente, de física, né? Yang é conhecido, então, pela experiência da dupla fenda, que também ganha o nome dele, né? O experimento de Yang, que possibilitou, então, a determinação do caráter ondulatório da luz. Essa experiência, então, ele mostra que a luz sofre interferência, um fenômeno que é comum a todos os tipos de onda. Claro, além da interferência, também sofre a difração, certo? A gente já vai ver numa imagem um pouco melhor o que acontece. E, a partir desse experimento, a gente teve, então, a dominação da luz ser considerada como onda, onde se deixou, então, um pouco de lado a teoria corpuscular de Newton. Se deu, então, a partir dali se entendeu a luz como uma onda. Mas, como a gente já viu, né, anteriormente, a luz, depois de Einstein, em 1900 e pouquinho, a gente voltou, então, com essa ideia da luz como partícula, que é uma ideia do Isaac Newton, né? Mas isso a gente vai deixar, então, para a física moderna. E o experimento de Yang, certo, pessoal? Por conta das condições aqui do estúdio, a gente não consegue realizar, mas você pode realizar aí na sua casa e é muito legal mesmo você fazer, tá? Os materiais são muito simples. É um pente muito fino, muito fino mesmo, tá? Fita isolante, porque é preta, né? Porque ela acaba sendo, então, bloqueia a luz. E um laser, um laser desses bem simples que vocês encontram, né? Em lojinhas, tá? E o efeito observado é esse que está na imagem. O pente, para vocês conseguirem fazer a experiência, tem um detalhe importante que vocês precisam observar. Esse pente, então, vocês têm que colocar a fita isolante de uma forma bem específica. Aqui, observem somente essa parte superior, tá? A parte de baixo tem somente uma fenda, tem somente um buraquinho. Na parte de cima, a gente tem dois buraquinhos, tá? Eu vou até tirar a mão da frente, que dá para ver a parte de trás ali, ó. Ficou até branquinho. Vejam que existem, então, duas frestinhas, né? Eu cobri, então, as outras ao redor e deixei duas livres, né? Dois buraquinhos. Aí você vai pegar, né? O seu laser, certo? Aqui eu tenho um modelinho, ó, bem simplesinho. Bem baratinhos. E aí você vai ligar ele e vai fazer a luz passar, vai apontar aqui no laser, no pente, bem nos buraquinhos, tá? Tem que ser bem em cima. É interessante que coloque, então, o laser próximo, certo? Uma distância próxima aqui do pente. E o pente, você vai observar isso na parede da sua casa. Tem que ser, então, uma distância considerável, uns dois, três metros, não pode ser próximo, certo? E, no caso, enquanto você faz, outra pessoa observa, porque daí consegue chegar pertinho da luz e ver o efeito. Além de que a gente precisa de uma luminosidade bem baixa para conseguir observar, certo? Numa luz, assim como a gente tem aqui no estúdio, não dá para observar tão bem o efeito, certo? E aí a gente consegue observar exatamente isso que a gente tem aqui na imagem. A gente consegue ver, então, os efeitos da interferência, porque a gente tem ali, então, duas pequenas fontes de luz. A gente está passando esse laser por essas duas fontes e isso vai gerar uma interferência como a gente já viu em outra aula. Mas como que acontece isso, né? Pensando teoricamente para entender. Então, aqui é como se eu tivesse a luz do laser. Aqui, na verdade, eu estou gerando a luz do laser, certo? E essa luz do laser, ela vai passar por esses dois buraquinhos aqui. Vejam que aqui tem uma distância exagerada, né? Mas ali os nossos são bem pertinhos um do outro. E aí eu vou ter o quê? A formação de duas novas ondas. Que esse aqui, então, é o efeito da difração, certo? Ó, eu estou formando duas novas ondas. Porém, essas duas ondas, elas vão colidir uma com a outra e vai gerar, então, o nosso efeito da interferência que a gente já discutiu. E quando isso chega e bate em uma parede, a gente vai ter os pontos de máxima iluminação e os pontos de mínima, que é onde vai ficar escuro. O mínimo, na verdade, ele vai ficar, então, sem a coloração. Se você fizer em uma parede escura, ele vai ficar escuro. Se for em uma parede mais clara, vai ficar, então, na tonalidade daquela parede. Então, aqui na imagem, ó, é como se a gente tivesse aqui, ó, os pontos escuros. São as cores, né, do laser, se ele for vermelho, se ele for verde. E esses pontos claros é onde a gente tem a interferência destrutiva dessas ondas. E fica, então, sem essa luz, certo? E é bem legal de observar em casa e é um experimento bem simples de fazer, certo? Bom, então, como a gente falou, a luz é uma onda eletromagnética. A gente pode tratar ela como uma onda eletromagnética. E como que a gente representa uma onda eletromagnética? Geralmente, né, eletromagnética, como a gente já conversou, ela tem, então, uma componente que vai ser elétrica e uma componente, então, que vai ser magnética. Então, aqui nesse gráfico, a gente consegue observar como que seria, mais ou menos, né, a propagação desse tipo de onda. Porque, claro, gente, isso aqui é uma representação de como que acontece. Na prática, a gente não consegue nem observar, né, exatamente essas ondas se propagando dessa forma, tá? Então, os campos elétricos e magnéticos de uma onda são perpendiculares entre si e também a direção de propagação da onda, que é o que caracteriza como uma onda transversal, tá? Então, é assim que a gente costuma representar. Então, muitas vezes o Enem traz questões que mostram esse gráfico aqui. Então, é importante que você saiba, né, do que que está falando. E, claro, estamos falando de eletromagnetismo, enfim, o espectro eletromagnético. A gente já viu ele em outras aulas, mas, então, entrando mais em detalhes, né, aqui a gente tem os tipos de radiação. Aqui, então, as radiações mais comuns que a gente tem, né, os tipos de ondas mais comuns do eletromagnetismo. E aqui a gente já começa a ter ultravioleta, raio-x, raio-gama, que são, então, ondas um pouquinho mais perigosas, digamos assim, né? Aqui os comprimentos de onda e aqui uma escala, né, de comparação desses comprimentos de onda. Onde essa primeira aqui, ó, a onda do rádio é do tamanho de um edifício, o comprimento de onda, e a onda dos raios-gama é do tamanho do núcleo atômico. Então, muito menor, né? E aqui embaixo a gente tem a frequência, que é isso aqui que a gente vai olhar com maior atenção. Então, aqui a gente tem a região do infravermelho, que a gente chama. Então, o infravermelho, o que a gente pode associar, né? Muitas vezes, a gente vê em filmes, enfim, quando existe alguma operação, se usa o óculos infravermelho. Onde a gente consegue, então, ver as pessoas ou ver algum tipo de emissão de calor através desses óculos. Porque, na verdade, a gente não consegue ver a olho nu, mas todos nós estamos emitindo ondas infravermelhas no nosso próprio corpo. Certo? Aqui a gente tem a parte visível, que é somente essa daqui, certo? E a partir disso a gente tem a ultravioleta. Que também são ondas bem mais perigosas, né? Para esse lado aqui. E que também não são visíveis. A gente acaba usando até os nossos óculos de sol, são muitas vezes para proteger esses tipos de raios. E o espectro visível, que é o que a gente vai olhar mais atentamente, certo? O espectro visível, aqui eu estou colocando ele em todas as cores, né? Digamos, as cores do arco-íris, que a gente costuma dizer, né? São basicamente as sete cores, né? Mas a gente consegue ver que ele não é uma cor unificada, existem transições entre esse espectro visível. E é importante a gente saber, então, que a junção de todas essas cores aqui é o branco. É a luz branca, tá? Bom, aqui já começa a entrar alguns conceitos um pouco mais, que a gente tem que prestar atenção, que de início pode parecer um pouco estranho, mas vai dar tudo certo. Vamos lá. Absorção e reflexão da luz. A gente já falou sobre a reflexão do som, certo? Agora a gente vai falar sobre a reflexão da luz. Então, com exceção de fontes luminosas, isso aqui é importante, tá? Exceção das fontes luminosas, como lâmpadas, gases, lasers e tubos de descarga, a maioria, a maior parte desses objetos que nos rodeiam, refletem luz melhor do que a emitem. Como assim? Eles refletem apenas parte da luz que incide neles, a parte responsável por suas cores. Então, isso quer dizer que uma certa parte ele vai absorver e outra parte ele vai refletir. Então, cada material vai absorver uma certa frequência e vai emitir a restante que ele não está absorvendo, ele vai refletir. Então, aqui já ficou um pouco diferente, né? Então, por exemplo, a minha camiseta, ela é na cor magenta, isso quer dizer que ela está, então, absorvendo todas as outras cores, certo? O azul, o amarelo, todas as outras cores do espectro e está refletindo somente essa cor. É claro que aqui também tem um desenho branco, né? Certo? O que acontece? Isso é muito comum da gente ouvir. Quando está muito quente, não sai de casa com uma roupa preta, né? Para ficar no sol, que vai esquentar, que vai ficar muito quente, enfim. Você vai com uma roupa um pouquinho mais clara, vai com uma roupa branca. Por quê? Isso é verdade, tá, gente? Porque quando a gente está, então, com uma roupa preta, quando algo é preto, ele vai absorver todas as cores. Porque o preto é a ausência de cor, tá? Considerando, então, na física, a ausência de cor. Então, vai absorver todas. Já quando eu estou, então, com uma roupa branca, eu vou refletir todas as cores. Então, eu não estou absorvendo energia. Isso faz com que eu não absorva tanta energia térmica e fique quente, certo? Então, faz sentido isso sim, né? Se está muito quente, então, não usem. Se quiser, pode, claro, mas para ficar um pouco mais fresco, não usem roupas pretas. E esse material, ele vai absorver, mas reflete. Se o material absorve, então, a maior parte da luz visível que nele incide, mas reflete o vermelho, isso quer dizer que ele vai aparentar como vermelho. E ele está recebendo, então, todas as outras cores, certo? Por exemplo, né? Aqui eu tenho um prisma. A gente já vai conversar melhor sobre ele. E ele, então, separa todas as cores. Existe um efeito aqui que a gente vai falar daqui a pouco e ele separa todas as cores. Nessa imagem aqui, eu tenho essa menina aqui segurando uma rosa. Mas vejam que ela está, ela não está rosa, ela está com uma cor diferente. Porque ela está, justamente, refletindo a cor que ela está recebendo desse prisma aqui, porque ele acaba separando as cores. Então, tudo que a gente observa está relacionado diretamente com a iluminação. Certo? Então, se a gente está em um ambiente que não está tão iluminado, a gente vai olhar para uma certa roupa, ela pode parecer de outra cor. Isso quer dizer, então, que ela está recebendo certo tipo de iluminação, certas frequências, por isso que ela vai emitir uma frequência diferente daqui, que seria com uma iluminação um pouco melhor. Aqui, então, no estúdio, a gente tem uma iluminação muito boa. E vocês conseguem ver, então, uma luz praticamente branca, que vai refletir todas as cores. Então, a minha camiseta, ela absorve todas as cores, menos a cor que ela está refletindo, que é a magenta. Certo? Bom, outro conceito importante são as cores primárias. É importante lembrar que muitas vezes pode ser que na escola vocês tenham visto como cores primárias o vermelho, o amarelo e o azul. Aqui está verde, eu falei de propósito, certo? Porque, na verdade, depois de um certo tempo, foi visto que o verde seria uma combinação muito melhor do que o amarelo para compor, então, as cores primárias. Então, não está errado, né? Em muitos materiais a gente encontra o amarelo como uma cor primária, tá? Mas aqui a gente vai usar o verde. E esse aqui compõe o sistema RGB de cores. Por isso que eu coloquei em inglês. Red, green e blue. R, G, B. Que é muitas vezes o sistema que forma as cores da TV, que a gente escuta falar por aí, né? Então, digamos que a televisão, ela é composta de várias... A gente está enxergando várias cores aqui. Mas se a gente pegar e olhar bem de pertinho, claro, é um pouco perigoso fazer isso, né? Cansa a vista, enfim. Naquelas TVs de tubo mais antigas, esse efeito é mais visível, mais fácil da gente ver aqueles quadradinhos. E a gente observar, a gente vai ver o quê? Vermelho, verde e azul. Essas são as cores primárias que conseguem, então, formar todas as outras. E aí a gente pode fazer várias combinações para formar as outras, né? O vermelho mais o azul. Vermelho mais azul. Estou sobrepondo, eu vou ter o quê? Magenta, não? Rosinha. O vermelho mais o verde. Amarelo. O verde mais o azul. Eu vou ter esse azul aqui mais clarinho, que é um tipo um ciano, certo? Então, mas as cores, né, ainda, elas podem ser tanto aditivas como subtrativas. Quando a gente tem um sistema que está adicionando cores, quando a gente adicionar todas as cores, a gente vai ter o branco, certo? Que foi exatamente o exemplo que eu falei antes. Mas a gente pode ter um sistema que é subtrativo, onde eu estou retirando essas cores. E aí o que acontece aqui no meio? Eu vou ter o preto, que é a ausência das cores, tá? Então, não estranhe, né, se em algum momento vocês verem também essa representação aqui. Ela está no sistema de subtração de cores. E, importante para a gente responder a nossa pergunta inicial, já faz tempo, né, não sei se vocês lembram ainda. São as cores complementares. Então, a gente tem aqui um círculo, né, cromático, que a gente acaba falando. É importante a gente saber que esse círculo aqui, ele não está exatamente correspondente à realidade, né? Ele pode ter várias... Vejam que ele não tem as transições entre as cores, é somente um traço, tá? Então, a gente tem que considerar sempre que há uma variação nas cores, né? Mas, geralmente, ele obedece essa ordem aqui, né? Azul aqui, as cores mais avermelhadas aqui, amarelas e verdes. Tá? Então, ele fica nessa fórmula aqui. Então, a cor magenta mais o verde é igual ao branco. Se eu adicionar essas duas cores aqui, a resultante vai ser a cor branca. Sim, gente, ó, elas estão em forma oposta no meu desenho, o verde e o rosa, né, o magenta. Vai dar branco, certo? E eu também posso montar isso como vermelho e azul mais verde, né? Porque o vermelho mais o azul eu também consigo fazer o magenta. Nesse segundo caso, a gente pode ter amarelo mais azul igual a branco, ó. Amarelo e azul igual a branco. E no último, ciano mais vermelho igual a branco, porque são as cores complementares. Vejam que tá sempre do lado oposto da tabela. Então, se eu quiser saber do laranja aqui, eu vou e projeto aqui nesse azul. O roxinho aqui, eu vou e projeto nesse verde. Eu sempre vou na cor oposta desse círculo cromático. E isso, então, consegue responder a nossa pergunta, por quê? A gente usa as cores complementares para fazer essa tintura aqui de cabelo. O que acontece, pessoal? A pessoa primeiro, ela vai lá e descolore o cabelo, que é um procedimento químico, certo? Então, a descoloração, ela vai deixar o nosso cabelo, muitas vezes, ele não vai ficar branco assim. Ele vai ficar amarelado, num tom alaranjado, dependendo da cor. Se o cabelo for muito preto, ele vai ficar alaranjado. Muito escuro, vai ficar alaranjado. Se já for um pouco mais claro, ele vai ficar amarelado. É muito difícil que somente com a descoloração, o procedimento químico, vá ficar nesse tom aqui, que é o desejado, o tom branco. Como, então, o que os cabeleireiros fazem para ficar nesse tom esbranjado ou até platinado, cinza? Retirar aquele amarelado, que não é o desejado, muitas vezes, né? Para quem está pintando o cabelo. Eles usam, então, produtos de cabelo que são com cores complementares. Então, você aí de casa, você usa o shampoo roxo, o condicionador roxinho, azul. E não sabe nem por que você usa, mas você sabe que aquilo faz efeito no seu cabelo e ele vai ficar branco, ele vai ficar um platinado, ele vai dar uma clareada retirando aquele alaranjado, aquele amarelado do seu cabelo. Inclusive, na própria tintura do cabelo, logo após a descoloração, é feito, então, o processo de matização que se usa, então, produtos que são geralmente das cores roxa e azul. Para remover, neutralizar esse cabelo, para remover o amarelo. Mas não é uma remoção, é uma adição de cor que vai tornar o branco, certo? E também tem aquele produto de cabelo que se chama azul de metileno, talvez você já tenha ouvido falar. Ele também vai servir para isso, né? Mas como ele é muito forte, às vezes, ele passa do ponto e acaba deixando o cabelo azul. Então, é preciso, muitas vezes, ter o auxílio de um profissional para deixar o cabelo branquinho assim e bonito. Certo, pessoal? Por hoje, a gente fica por aqui. Espero vocês nas próximas aulas e partiu passar! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho